TV UBAN, Música Terapia no Brasil Olá todo mundo, eu sou Vivi da Viola e ela é a Cláudia Reis E nós estamos aqui para mais um TV UBAN Entrevista Dessa vez a gente vai ter convidados para variar sempre muito especiais Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, vamos lá pessoal Olá, meu nome é Wagner Ribeiro, estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais Muito obrigado por esse convite, maravilhoso, estamos juntos Olá, sou Murilo Vieira de Souza, estou falando aqui de São Paulo Sou estudante da FMU, campus de Santo Amaro, de musicoterapia Estou no último semestre, me formo daqui a dois meses Aqui em dois meses teremos Murilo formado, isso aí, mais um Bem-vindo, bem-vindo Mais um, mais um, mais um E hoje nós teremos um programa, Cláudia, que vai falar Nosso programa hoje tem o tema Musicoterapia, pesquisa e representatividade LGBTQIAP+. Falando um pouquinho dos nossos convidados A gente tem o Wagner, que ele é presidente da AP, como é que é, como é que fala a sigla, Wagner? APMENG, Associação de Profissionais e Estudantes dos Estados de Minas Gerais De musicoterapia, né? E ele tem trabalhos artísticos E aí tem... Ele tem trabalhos artísticos ligados às pautas LGBTQIAP+, tem a banda Drag Pulso em Chamas, né? Então, ele também tem pesquisas, né? De musicoterapia nessa temática E o Murilo, ele está terminando o estágio E ele já está em vias de ser contratado no estágio dele, né? Ele está trabalhando como musicoterapeuta em clínica ABBA Com pacientes de 1 a 18 anos Geralmente autistas e com paralisia cerebral E Murilo também é cuidador de idosos, né? Sim, sim Trabalhei aí 4 anos na área de cuidador, né? Já entrando na musicoterapia e usando algumas coisas no trabalho Não tem como, né? Não tem como, né? E esse trabalho, essa... O fato de você estar na musicoterapia ou estar fazendo mudou o teu foco, então? Mudou a sua visão do trabalho com os idosos? Mudou, mudou o meu foco, né? Eu tinha a intenção de continuar nessa área, né? De idosos da geriatria Mas até pensei por um momento assim Fazer pós-graduação em... Como que é o nome? Gerontologia Pra poder continuar nessa área mesmo Aí consegui um emprego como musicoterapeuta Estagiário em musicoterapia Nessa clínica ABBA Que é a Fisopet É uma clínica especializada em autistas E tô aí faz um mês, né? E me apaixonando cada dia mais Por estar exercendo a musicoterapia E tendo outra visão, né? A gente sai da faculdade com a visão da clínica humanista E ter um atendimento ABBA multidisciplinar É muito diferente É muito diferente, né? É bem comportamental, né? Isso, é bem diferente do que a gente tá acostumado na faculdade Mas é maravilhoso Tá abrindo assim um leque pra várias outras questões aí Pensando em outras pós já Pra fazer, né? Talvez pós em ABBA Pós em música também Pós em neurociência São tantas aí pra decidir É, vai ficar que nem a gente depois Tem uma lista e vai fazendo tudo Ah, mas essa complementa Ah, mas essa complementa A gente conhece bem essa história Quanto mais melhor, na verdade Opa, com certeza Mas, Cláudia O Wagner falou uma coisa tão interessante pra gente, né, Cláudia? O Wagner desenvolveu o trabalho, né? Wagner de pesquisa, de acadêmico, né? Foi a tua monografia, né? Conta pra gente Da minha monografia Foi um processo muito legal Na verdade, começou Eu fui instigado Eu tava numa disciplina sobre musicoterapia e gerontologia, inclusive Olha a coincidência Ou não E a professora Cibela Loureiro Ela passou alguns temas pra gente poder trabalhar Dividir esse tema na sala Aí vinha uns temas mais recorrentes De se pensar em saúde, né? Como a geriatria e demência Geriatria e mal de Parkinson Geriatria e nisso aqui Mas ela trouxe alguns temas que fugiam também desse eixo biomédico Tão focado em questões patológicas e tudo mais E questões sociais E como a questão da aposentadoria A casa e tudo mais E um desses temas era a sexualidade na velhice Lógico que eu muito me li tudo Eu falei assim Quero esse tema pra mim, pelo amor de Deus Lógico Agarrei esse tema Eu fui apresentar E aí, uma coisa que sempre fiz muito durante a minha formação Era sempre Toda oportunidade que eu tinha Eu tentava trazer um outro elemento Que tivesse a ver com a minha realidade E inserir dentro da minha terapia Eu lembro que quando eu fui falar, por exemplo, de Sobre hipertensão e mutaterapia Eu fiz um recorte sobre a questão das pessoas negras De hipertensão E nesse eu fiz um recorte de velhice E sexualidade LGBTQIA+, LGBTQIA+, E aí foi muito interessante Que eu comecei a fazer essa pesquisa E comecei a procurar alguma coisa Imaginando que eu encontrarei alguma coisa por aqui Não encontrei nada em português Nada no Brasil publicado E não encontrei tantas coisas assim também lá fora E isso me instigou também Já começou a virar dado Opa, isso tem uma coisinha para ser aproveitado aí O trabalho foi muito legal A professora gostou muito Ela me chamou para apresentar esse trabalho Para as filmes sequentes Dessa disciplina E quando foi chegando a monografia Eu falei, eu acho que é esse o tema Aí eu só tirei Já estava ali pulsando Eu me identifico Eu sou uma pessoa gay Então isso, além de tudo É uma militância muito pessoal Lógico Mas a gente tem que entender Que a gente faz parte A gente não pode se isolar nesse sentido A gente precisa cuidar da gente Das nossas, na verdade Então eu vou bancar esse negócio De fazer a primeira E aí eu só fiz Para não ficar também muito cabeçudo Muito específico Eu tirei a questão de se na geriatria De se na sexualidade da velhice E coloquei o tema Musculoterapia, gênero e sexualidade Com uma abordagem sobre as Não heterossexualidades Na musculoterapia Essa falta Da sexualidade na velhice Eu como cuidador Já me deparei várias vezes Com algumas situações Em relação aos idosos E a família mesmo A falta de aceitação da família Em relação a essas questões Eu lembro que no trabalho São umas coisas muito legais Que a gente tem uma mania Vou falar de mania Para ficar flávio A gente comete uma violência Na verdade Que é chamada de heteronormatividade Que a gente tem que olhar Para as pessoas E simplesmente Predizer que são todas heterossexuais Que são todas cisgêneros E isso é muito mais comum Quando se trata De uma relação Com pessoas mais velhas A gente não está acostumado ainda Enquanto sociedade A conceber idosos Primeiro, sexualmente ativos A gente infantiliza ao ponto De inclusive Catrar essas pessoas Como um brilho As pessoas associam a velhice Acabam associando a velhice Com a falta de interesse Em se relacionar com outra pessoa Eu acho que assim Nem tanto Tem essa questão De pensar só em ser hétero E tal Tem a questão do hétero normativo Mas tem muito essa questão também Até com os héteros Com os velhinhos Tem essa questão De se relacionar É uma castração emocional Uma castração emocional Justamente Que ficou idoso Já não vai Não vai ter mais Relação sexual Não vai ter mais Uma relação amorosa Afetiva Não vai procurar por isso Não vai ter essa busca Por algum relacionamento E isso acaba Trazendo N problemas Assim A família Acaba Às vezes Até frustrando O idoso Não Muitas das vezes E fizeram vários tabus Que também tem essa questão Primeiro que você Além de Para supor Que não Não existe mais Afetividade Sexual Relações sexuais E afetividade É como se Também não existe Mais O que é Uma coisa técnica Que eu coloquei no meu trabalho Que ele embasa Não só a questão da 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 velhice Mas é tipo assim A sexualidade Ela é um dos componentes Da nossa vida É um dos componentes Do nosso ser E ele vai estar Até o final Quando você tira isso Você já parou De enxergar Aquele indivíduo Na sua plenitude Então já começa A dar muito de coisa errada Aí Nosso código da UBAN Fala que a gente Tem que enxergar Uma pessoa Com a sua plenitude E sexualidade Faz parte da plenitude Dessa pessoa Então se você não está Enxergando esse ponto Isso foi desmotivador Essa é a Fala É a motivação Da minha pesquisa E é onde chega A pergunta Tipo assim O que estamos fazendo Na musicoterapia Relacionado a isso A gente não quer conceber E entender Aceitar As diversas Sexualidades E E gêneros Existem A gente já está Com uma ferramenta Faltando Para ser A musicoterapia Minimamente Completo Não é O top De linear Minimamente Completos E éticos Então E partiu tudo E aí Fui fuçando Fussando E Fazendo tipo assim O que tinha na literatura Falando sobre isso E O mais O mais legal Pode-se dizer Mais legal Mas Infelizmente É que rodando 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 Onde a gente Se depara Justamente Nessa perpetuação Das relações De ódio Das relações De violência Com as não Excessibilidades Com as não Exigeneridades Então assim Tudo De pior Que pode acontecer Dentro do set Terapêutico É o não Reconhecimento Do outro Não reconhecimento Dessa pessoa Na sua plenitude E aí Quando a gente Fala de heteronormatividade É isso A gente Pressupor A heteronormatividade No outro Ou pressupor A heteronormatividade Como essa A ideia De normal Tipo assim Ah O normal É ser hétero Então o que foge Daqui É a normal Então não posso Aceitar isso No outro Então o que mais Posso fazer Eu posso fingir Que não vejo Ou eu posso Incisir E falar Não Vamos tentar Contornar De uma outra maneira Isso E essas violências Que a gente vai praticando Quando você olha Para um senhor Acabou rolando Esse tema Transverso Você olha Para um senhor E fala O senhor foi casado A sua esposa Por que sua esposa De onde você tirou Essa informação Pode parecer uma bobagem Mas diz Se esse senhor É um violão Esse detalhezinho Vocês chegaram a ler Uma história Que estava rodando No Instagram Faz bem pouco tempo Que a mãe De uma moça Ela estava Narrando aqui Nos anos 70 Ditadura A mãe de uma moça Trabalhava em um banco E chegou uma moça Uma mulher trans E ela perguntou Qual o seu nome E ela falou O nome masculino Ela falou Não, não Eu quero saber O teu nome Porque eu vou ter Que te chamar alto Aqui no banco E ela falou Um pouquinho antes Engraçado No dia que ela soube Que ela ia ser transferida Calhou da Silvia Ir lá Para tirar dinheiro E ela conseguiu falar Eu não sei Para que agência eu vou Mas eu vou Ser transferida Ela falou Ela falou que deu Um mês e meio Dois Depois Aparece a Silvia Na outra agência Maravilhosa É E fala para ela Eu te achei Então Tudo E aí assim Moral da história A menina fala Então ela até Usa um termo Que eu achei Muito engraçado Assim Minha mãe respeitou Naquela época Que era Nos anos 70 Você jovem Padawan Também pode Respeitar Infelizmente Não é uma realidade Eu tenho amigas E amigos trans Que até hoje Tem que ficar reafirmando Isso dentro de espaços públicos Com leis Já assim Porque por exemplo Eu tenho um amigo trans Que precisou fazer uma cirurgia E Ele não tinha feito Retificação ainda Do nome Cartório E por causa Isso foi a desculpa Para a enfermeira Dizer que Então Tem retificação Não Com licença E chamar ele Do Do nome Que não pertence A ele mais Né Porque Ela simplesmente Porque é isso Ela na verdade Se pautou E isso também É uma coisa Muito A gente tem que tomar Vários cuidados Porque Às vezes Esse subterfúgio Pela lei Pela normalidade Pela família Pela religião Por várias outras questões Na verdade Que estão ali Só para maquiar Comportamentos Tomofóbicos e transfóbicos E racistas E misóginos E pronto É isso Né Hoje em dia Uma enfermeira Profissional De um hospital Com um monte De lei Aportando Ainda comete Esse tipo De coisa E a gente Tem que ficar Atentas Mesmo Na nossa Prática diária Na prática Dos nossos Colegas E colegas Para que Né Eu Passei muito Por várias situações Assim Parecidas Em relação A isso Tanto em trabalho Como em hospital Também Né Das pessoas Mesmo Só conseguirem Respeitar O meu nome Quando eu Já tinha Feito Essa mudança No papel E ainda assim Fazendo No papel Tem gente Que ainda Não Tem Essa Aceitação E acaba Cometendo Alguns Crimes Que hoje Muita gente Nem Pensa Na hora Que pode Dar processo Que pode Haver um problema Maior Por trás Acaba falando No calor Da emoção Ali Mas Já fui Mandado Embora De trabalho Por conta Disso Né Já cheguei A trabalhar Em casa Onde Eu entrei E aí as pessoas A pessoa da casa Que ficava com Uma paciente Tentou Me evangelizar Tentou Né É Falar assim Que não ia aceitar Me chamar de morir Porque eu não nasci homem E tal E aí tem toda Essa questão Da cultural Mesmo Né As pessoas Não tem noção Não tem o conhecimento De que Existem pessoas Trans Desde 1900 Bolinha Desde antes De Cristo Né Antes De Cristo Né Desde antes De Cristo E Acaba Cometendo É Essas Essas Transfobias Né E homofobias Aí Com 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 Nosso Nosso povo Mas por falta De conhecimento É Tu tavas contando Pra gente Antes Do programa Que Tu entrou No curso De musicoterapia E foi dentro Do curso Que tu foi Fazendo a sua Transição Né Não consegui entender Muito bem O que você falou Tu tavas contando Pra gente Antes Do programa Que quando tu entrou No curso Aí depois É que tu começou A fazer a tua Transição Né Que Foi todo um processo E A musicoterapia Meio que te acompanhou Né O curso de musicoterapia Foi te acompanhando Nesse processo Né Tenta escrever Deixa eu ver aqui Quando eu entrei No No curso Eu ainda não tinha Feito esse processo De mudança De nome Né E Eu estava começando A me reconhecer Como uma pessoa Trans Então eu estava Começando a passar Nos psicólogos Já Buscando esse Autoconhecimento Mesmo Né Me identificar E me encontrar Comigo mesmo Então Pra mim É Quando Quando eu comecei Esse processo Eu tive muito apoio Assim Tanto dos meus colegas Quanto dos professores Também É Eu sempre fui Muito bem decidido Nas minhas Nas coisas Assim Que eu Eu tenho certeza Né Então eu fui buscar Essa certeza Mesmo Quando eu tive certeza Eu Eu mergulhei fundo Né E fui Foi atrás Da mudança De nome Eu Fiz a minha mudança De nome Eu já estava No segundo ano De graduação Na FMU Né Então O pessoal Já Já estava Se acostumando Antes mesmo De eu mudar Meu nome A me chamar De Murilo Né E Dentro da FMU Tem todo Todo suporte Assim Né Tem o Tem o programa O NUJ Né Que é um núcleo Para Pessoas LGBTQI A mais E Que abrange Esse Que dá Esse suporte Né Para quem precisa Dentro da instituição Apesar de eu não ter Precisado muito Assim É Ter tido alguma Ocorrência No caso Que eu precisasse Passar para eles A informação Foi tudo muito Eu diria Normativo Até Né Em relação A isso O que Eu sofri Fora da Da faculdade Fora da Da musicoterapia Foi muito Assim Algo que Que nos traz medo Mesmo Da reação Das pessoas Né Em relação A isso Então Tipo Quando eu Vi o pessoal Me acolher Da forma Que eu fui Acolhido Para mim Foi Mais uma vitória Mesmo E eu fiquei Surpreso Até Pelo Acolhimento Que eu recebi Né Até porque A gente está Acostumado Né Fora No mundo Né Na sociedade A ser visto De uma forma A ser julgado De uma forma Inadequada Né E E por muitas Vezes Acaba perdendo O emprego Ou até nem Conseguindo A vaga De emprego Então Você está Empregada Antes de Terminar Né É A musicoterapia Me proporcionou Tanto Conseguir um emprego Na área De musicoterapeuta Onde Em um lugar Onde eu me sinta bem Né Onde eu me sinta Completo E No comecinho ali Eu entrei Um pouco receioso Assim Até Eu até comentei Com a Cláudia De Ter começado A trabalhar E ter que me apresentar Para os pais Como Murilo Ainda tendo Traços femininos Ainda tendo Um corpo feminino Né E como que ia ser Essa aceitação Tanto dos pais Quanto dos pacientes Em si Né Mas Como todos sabem Criança é muito pura Né E a maioria dos meus pacientes São crianças De adolescente Eu tenho Eu atendo dois Assim Mas que são bem Compreensivos também E que São acolhedores Eles são outra safra Né Eles já não são mais Os filhos da ditadura Vamos dizer assim Sim Sim Então A gente vê também Que a A próxima geração De mundo Que a gente vai ter Vai ser um Vai ser um Um mundo melhor Né Um mundo acolhedor Onde Um vai cuidar Do outro Tem mais Que tem essa Aceitação Né E essa compreensão Do 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 processo De todo mundo Assim É uma É uma geração Já 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 Nasceu ligada Na internet Já nasceu ligada É A informação Né Os nativos digitais É Eu acho Que o mínimo Possível Vai ser uma Eu acho É Cortou O microfone Tá cortado Eu sempre falo Cláudia Eu ainda Virei um mundo Que ninguém Comer a carne Também Militante Vegano Tudo bem? Tem uma coisa Sempre tem um Sempre tem um O Wagner Tem uma Escuta Wagner Eu escutei você Falar que você Tem um Uma banda Eu tenho Uma banda Drag Vocês acreditam Nisso? Olha que maravilhoso Não vai dar tempo De montar Para mostrar Mas eu tenho Uma banda Drag Você está Me devendo Como é que chama A banda Que eu já vou Pesquisar Aqui agora Conta para mim Pulso em chamas D com T-H-E Pulso em chamas É uma banda drag Daqui de BH A gente já rodou Bastante Fizemos shows Muito legais Rodamos na Bahia No Espírito Santo Em alguns lugares Aqui de Minas Gerais Feças legais E é legal Que é uma banda drag Que é formada Por homens E mulheres drag Não necessariamente Também gays Ou lésbicas Ou bissexuais Ou trans A gente chama Passagem de cantoras Trans na banda Tem de tudo A banda é pluralidade E a gente pegou A linguagem drag Para poder expressar Essa música E o legal É porque a banda Toda é drag Então não é só As cantoras Só eu Como guitarrista Ah Eita Aquela pessoa No meio É eu mesmo Que vos falo Está bem aqui De like Aqui Liguei É ótimo Gente Adoro esse É Está precisando Essa foto Adoro Essa foto Foi na virada cultural De não lembra Nem o ano Fantástico É Foi linda A gente tocou Numa rua Que é uma rua Da antiga boemia Daqui Uma rua Guaicuruz Que é onde A gente tocou Em frente Aonde era O cabaré Da Iuda Furacão Que legal Muito legal É muito legal E é importante Ver que também Assim A cultura Anda crescendo Tanto No meio Artístico Também E aí A gente Muita gente Acabou Adquirindo Conhecimento Através Do mundo Artístico Que está Trazendo Bastante As nossas Pautas Está Cada vez Crescendo Mais Mais Em relação Ao mundo Artístico E Para poder Ter um conhecimento Maior Da população Mesmo Que está abrangindo O público Maior Que está Sendo Essencial Agora Dá para A gente Uma questão Da representatividade Né Murilo Acho Também Porque Quando a gente Fala Ele está Crescendo Quando Cresce O meio Artístico É uma mistura Tanto De reflexo Como de Necessidade De pressão Que infelizmente Para a gente Não tem como Distensionar Essa relação A gente Fala A nova geração Está chegando Melhor Tudo melhor Mas a gente Não pode Afrouxar Infelizmente Tem que manter Essa tensão E quando A gente Vê isso Na musicoterapia É muito legal Estava comentando Com Cláudia Sobre essa questão Por exemplo De um trabalho Que eu fiz Sobre ressignificações De canções Onde as pessoas Pegavam essas canções Que naturalmente Eram violentas Pensava-se Sobre essas violências E depois Reestruturava Essa canção A partir de Letras de empoderamento E tudo mais Hoje em dia Se você está Num set Terapêutico Trabalhando Com pessoas LGBTQIAP Você pode Ter artistas Sabe Que estão tocando Na TV Que estão tocando No rádio Que estão Explodindo Na internet Para poder Falar Da voz Falar Utilizar Isso Já diretamente Nem ter que pegar Uma canção Sabe Que E ter que adaptar Isso já é muito Poderoso Isso já é muito Poderoso Representatividade É uma das coisas Que mais importam Seja por questões De gênero Sexualidade Sabe Seja por questões De Da negritude Da questão Das mulheres Da questão Da periferia Tudo isso A gente Se ver Nos veículos De comunicação É empoderador Então quando você Olha por exemplo E vê uma pessoa Trans Uma pessoa Assumidamente gay Uma drag queen Uma jornalista Preta apresentando Um programa Diariamente Isso faz Muita diferença Eu mesmo Logo que eu Comecei minha transição Eu já comecei A seguir Vários meninos No youtube Instagram Que falam Sobre esse assunto E que Me ajudaram Muito Nesse começo De transição A me entender A entender O que eu tava Sentindo O que eu tava Passando E Ver que Eles ajudam Muita gente Também Em relação A isso A essas dúvidas A internet Trair Pra isso A gente tem que Usar Da melhor Forma possível E tá crescendo Cada vez mais E a importância Disso Como o Wagner Mesmo falou Se atender Um paciente Que você vê Que tá Entrando em uma Depressão Ou Que tá com Falta de acolhimento Em casa Por ser Por ter Essa questão De ser LGBT Está sofrendo Algum Tipo de Transfobia Ou Homofobia E você Poder Dar um Suporte Pra Esse paciente Mostrando Pra ele Que o mundo Tá se abrindo O mundo Tá Crescendo Cada vez Mais Tá Se tornando Possível Se viver E ser Uma boa Pessoa Também Dentro do Mundo LGBTQIA Mais Porque a gente Tá acostumado A ouvir Tipo Logo Quando eu Me assumi A maior Preocupação Dos meus pais Era essa Eles falavam Assim A cultura A cultura Deles Era tipo Assim Quem é Gay Lésbica Transexual É tudo Arruaceiro É tudo Né Esse povo Nunca Viu Um bate no outro Pra Galo e Cruzeiro Né Gente Pra Falar que Não É Poder Ver Que Está Crescendo Cada vez Mais O número De Pessoas Homossexuais Dentro das Universidades Dentro das Escolas Né E Eu tenho Muita vontade Também De Trabalhar É Essa questão Assim Em escola Pública Né A gente Vê um déficit Muito grande De 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 Saber manejar Mesmo Essas situações Dentro das Escolas Né Muita Gente Eu vejo Muito post De menino Trans De menina Trans Tipo Tendo problema Na escola Por exemplo Pra usar O banheiro Né Pra poder Essa do banheiro É clássica Né Pra poder Ter o nome Social Reconhecido Dentro do Hábito Escolar É E mesmo Com a lei Isso ainda É muito Falho Né Nas instituições De ensino Ainda Existe Assim Um déficit Muito grande Né De conhecimento Sobre Essas questões E Acaba Fechou o microfone De novo Isso O microfone Não Deu Espera Estátua Não Fechou Põe uma vez Só Espera Não Mexe mais Não Não abriu Peraí um pouquinho Estátua Né Magrinha Não Abriu Tenta Tenta de novo Vamos lá Isso Estátua Não Não se mexe Fechou Tira Põe Deixa Agora Agora Estou escutando Eu Atravado Aqui No No áudio Adorei Mas É isso aí Vida que segue Vamos lá Tu Estavas falando Na questão Das pessoas Não poderem Usar Os banheiros Né Eu acredito Que assim O que me deu Me deu assim Força mesmo Pra Pra começar Minha transição Né No começo Eu tive muito Muito problema Em relação a A me entender Mesmo A me encontrar Né É Adquirir o autoconhecimento É uma É uma dificuldade Acho que Pra todos Né E Estar em terapia E ter esse conhecimento Da internet Mesmo De ver outras pessoas Falarem sobre esse assunto É E me dizer O como Eu deveria ser Espeitado Pela sociedade O como É Eu poderia Conseguir Alcançar os meus objetivos Foi o que me Deu força Para começar A transição Em si Né O primeiro passo Que eu tive Foi mudar O meu nome É Em seguida Eu comecei a Passar pelo SUS Né E eu faço Tratamento hormonal Pelo SUS E o SUS Dá todo esse suporte Né Vivo SUS Tratamento hormonal Ao tratamento psicológico E A cirurgia De retirada Da mama Né Da mastectomia E Para as meninas Também Eles dão suporte De hormônio Hormônio feminino A cirurgia Também Então É O fato De Ter assim São poucos Profissionais Especializados Na área Também Né Que podem Atender a gente Porque é algo que está Crescendo agora Né As pessoas estão Começando a entender Que existe uma demanda Muito grande Em questão de gênero E que Precisa ser Precisa existir Esse acolhimento Né Tanto na questão Da saúde Quanto na questão Social mesmo Então É Tem crescido muito Todas essas Demandas aí Né E profissionais Na área Posso pegar um gancho Inclusive Faço Um tratamento Assim Pelo SUS E é bem longe Da minha casa Porque Não Não tem Muitos profissionais Especializados Imagino Você queria O Wagner Queria pegar um gancho Queria pegar um gancho Quando você fala Justamente Dessa relação Entre As questões De saúde E questões Sociais Eu acho Que Tipo assim Da Pela minha Própria vivência E aí Relacionado A pesquisa Na musicoterapia Esses foram Os dois ganchos Que eu vi Aonde A coisa Fervia Por quê? Porque A gente tem Que entender Que a Que a Questão Da sexualidade De gênero Mas são São questões Sociais Mas também São questões Formativas De indivíduo Então Isso também Está ligado A questão Do processo De saúde Desse indivíduo Saúde física Mental Integridade De saúde mental Então Tudo isso Está interligado Mas É tão difícil As pessoas Entenderem Porque Toda vez Que ele leva Para o lado Da saúde Existe uma tendência A patologização Da condição Sexual E de gênero Dos indivíduos De entender Que não é uma questão De saúde relacionada A integridade De bem estar Mas de levar Para uma questão De patologização Tipo assim Ah, então Você tem que pensar De saúde Em relação a isso Então Tem questões patológicas Não necessariamente falando Vou dar um exemplo De como as coisas A gente vai De um lado Mas em uma outra E puxa para trás O meu artigo Ele foi selecionado Agora Foi o simpósio Que está começando Nessa semana O simpósio Maravilhoso De brasileiro De psicoterapia Então, inclusive Vai lá assistir Lá estou apresentando Apresentando Ele fala o melhor Todos os dados E tudo mais Foi muito legal Foi super aceito E tudo mais E é uma visão Justamente disso Porque Quando você lê O meu artigo Você vê que ele tem isso Ele passa Ele passa muito Pela ciência Social De certa forma E também tem Dados Biomédicos E tudo mais A sexualidade Se ela se baseia No biomédico Ela é criminosa Ela é criminosa Se ela se baseia No biomédico Mas ao mesmo tempo Algumas revistas Alguns periódicos Eles estão São exclusivos Nessa visão Que você vai ter Entrave Para poder Por exemplo O meu artigo Está em processo De revisão Em uma revista E uma das questões É que Um dos pareceristas Não entende Até agora O que eu tenho Como visão De que ele não entende Que Ele alega Que Existem afirmações Ali Que não são De cunho Acadêmico De cunho científico Eu cito Butler Eu cito Foucault Eu cito Vários nossos terapeutas Que fizeram Pesquisas de campo Para poder falar Mas isso não é tido Como 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 fala Como científico O suficiente Porque Eu não trato Do aspecto Biológico Né Então assim Se eu tiver que tratar Do aspecto biológico Para ser aceito É melhor que eu não faça Esse artigo Ninguém passa Pelo amor de Deus Porque Perpassa Muitas essas questões Então é isso A gente tipo assim A gente sempre se esbarra Em barreiras Quando não são Agressivas E violência De fato Uma das pessoas Que eu cito Por exemplo Que eu tive a honra De estar na minha banca É o Marco Aurélio Que é um cara Que ele é PHD Em psicologia Já foi presidente Do conselho de psicologia É professor lá Da UFMG E ele tem uma disciplina Sobre gênero e sexualidade E psicologia E ele estava na minha banca E ele me deu Sem Sabe Não tenho Não vou engoloriar Mas como Porque ele entende Esse tipo de pensamento Por onde perpassa Esse tipo de pensamento E ele fala no livro Muito disso Que as micro violências E as formas de extermínio São diversas A gente acha Que às vezes A homofobia A transfobia Parte somente De ações Tipo assim Vou praticar A violência Com aquela pessoa Ou que seja Verbal Ou que seja A própria física Ou que seja O extermínio Mas existe O extermínio É epistemológico Os extermínios Sabe De pílulas diárias Que é isso Não reconhecer Um trabalho Que fala sobre Sexualidades e gêneros Não heterossexuais É não reconhecer Que por exemplo Poderia ter Uma pessoa cis Aqui falando Sobre transexualidade Isso é o que é O mais comum Não é Murilo Infelizmente É o que é o mais comum Um monte de gente Falando pela gente O tempo todo Não que também Que seja uma pauta Que cabe só a nós Porque afinal É isso O racismo Quem tem que discutir O racismo Hoje em dia São os brancos Lógico Junto com os negros Mas quem tem que discutir São os brancos Quem tem que discutir Quem tem que discutir Homofobia São os heterossexuais É Muito comum isso Né É Mas aí o que acontece Só que ao mesmo tempo Aí existe um monte de gente Falando sobre homossexualidade Sobre transexualidade No nosso lugar E tipo assim Oi Nós existimos aqui Ó Tá vendo Sim gente Ó O musicoterapeuta Presidente da Pemeng é gay E isso é um tabu Né A gente não pode falar Essas coisas É Mas tipo assim A gente tem que estar revelando Guardando isso Por um momento íntimo Não Esse sou eu Né Esse sou eu Eu não Não tenho Eu não tenho por que chegar Falando disso A gente achou que ia ter carro voador Em 2021 Né Como é? A gente achou que ia ter carro voador Em 2021 Né 2021 Ainda tem fascismo É um pouco ao contrário Olha que tristeza Eu achei bacana Falou mais no início Wagner A questão de como que os terapeutas Podem entender e acolher o ser humano Até citasse a questão Que estava previsto no código da UBAN Né Que inclui a sexualidade Né E eu fico me perguntando Que claro É Terapeutas se trabalham Né Para serem terapeutas Fazem sua própria terapia pessoal Né E eu acho que se Não conseguem acolher essa parte Né Não conseguem acolher a sexualidade Eu acho que é porque Está precisando trabalhar A própria sexualidade também Não conseguiu ainda olhar De forma Porque vamos combinar Que para todo mundo é difícil Né Claro Para uns é mais Para outros é menos Mas é É um tema que é difícil Né Então É Talvez Se evite na terapia Esse tema E não se consiga acolher De forma apropriada Os pacientes Né Sim A gente evita Não só na terapia Como a gente evita também Nos processos de formação Né Quando eu faço a pesquisa Um dos textos Né Um dos artigos Que eu utilizo Como embasamento É uma pesquisa Que é feita Sobre a questão Da formação em musicoterapia E ver que Tipo assim De todas as formações Que foram pesquisadas Naquele momento A quantidade que tem De musicoterapeutas Que tem Formações Sobre gênero e sexualidade No próprio Custo-mucoterapia Mundialmente Falando é 7% Então Não pode nem falar Que é uma questão do Brasil É uma questão mundial Né Aí eu me pergunto Será que alguma Existe dentro da grade curricular De alguma formação Em musicoterapia Do Brasil Alguma coisa que se trata De gênero e sexualidade E se a gente também Não leva isso Talvez na formação Do musicoterapeuta Da musicoterapeuta A gente também está Sabe assim Mais uma vez Sabotando esse processo Porque quando chega lá na frente E fala Ah mexinha isso É Eu dei uma aula Na UFMG A convite da professora Que é uma outra aula E aí Estava caindo Umas questões Eu falei sobre Por exemplo Questões religiosas E aí Na aula eu expus Essa coisa Voltei à questão Do código de ESP Que diz E falei que Por exemplo Olha Tem essa paciente E essa paciente Vocês tem que descrever Imaginar O que seria Eu fiz uma pegadinha Coloquei uma mulher negra E uma mulher branca E tal Para dizer E tal E aí A mulher branca No final das contas Era uma mãe de santo Que nasceu dentro do terreiro E sempre praticou aquela religião E de repente Ela é a sua paciente E aí Como Que nós Quando profissionais Vamos lidar com isso Enxergar e entender A religião dessa pessoa Tem o mesmo peso Quanto enxergar A sua sexualidade Como enxergar De onde ela nasceu Como enxergar O problema patológico Que está levando ela Até Né Esse site Música Terapêutico E aí Ele se esbarra Nessas coisas Do que Por que a gente não discute isso Dentro das nossas formações Por que a gente deixa Esse problema explodir Lá fora Sabe E aí Então teve esse momento Sério O que a gente tem que atender Eu falei Sim Você tem que atender Ou você pede demissão Não vai ser bonito Mas você não pode Negar o atendimento Dessa pessoa Não Eu sou particular Posso É Se eu for no particular Posso encaminhar Se você acha Que a sua grandeza Te leva só até aí Tá Mas saiba Que você não está fazendo Uma coisa legal Mas se for institucional Você está trabalhando Num CAPS Aí chega uma pessoa Que é Candoblessista E quer cantar uma música De olhar Você vai falar que não Você vai falar que ela não pode Você vai Será que não faz parte Do ISO dela? Com certeza Com certeza Ela faz Né Sim Porque imagina Uma pessoa que vive dentro Não necessariamente A cantiga religiosa Mas Tanto os sambas Que falam do orixás Hoje em dia Então tem samba Tem rock Tem tudo que fala Dos orixás A gente pode perceber Também Que existem mais canções Do mainstream Falando sobre outras Possibilidades De religiões Então assim Isso tudo se entrava No final das contas Em uma coisa só A intolerância Com a diferença E com a diversidade É que extravanca O negócio todo A intolerância Hoje a gente vê Que tem Abrange várias Várias coisas Várias áreas E vários tipos De situações Eu além de ser Homem transsexual Ser estudante de musicoterapia Que tipo Tá começando agora Fora ser reconhecida Como uma profissão Muita gente fala assim O que é isso? É um cursinho técnico? Não tenho conhecimento Ainda sou De uma religião Eu sou juremeiro Então É muito isso Que você falou Wagner A gente na musicoterapia Tem que ser muito neutro Em relação a todos Os tipos de gêneros musicais E saber separar O nosso pessoal Mesmo Do pessoal Do paciente O paciente Chega com demanda De música Pode vir Música evangélica Pode vir Música do candomblé Pode vir Da umbanda Pode vir De todas as questões Você tem que ser neutro Em relação a isso E o quanto A gente vê Situações A todo momento Tanto em relação A religião Quanto Em relação A gênero E tudo E cor da pele E tudo Tem tudo isso Eu tava Reparando Essa semana Lá no meu trabalho Que a terapia ABBA Ela é uma terapia Cara Né É uma terapia Elitista E Eu tava Reparando Exatamente isso No tanto De pacientes Negros Que existem Na minha Na clínica Em que eu trabalho Né E Você vê Você vê Aquele déficit Né Ali Dessas questões E a maioria Que tem É porque Lutou para que o convênio Cobrisse a terapia mesmo Né Entrou na justiça E Liminar E o quanto Isso é falho No nosso país Ainda hoje Né E você vê também O número de profissionais Que existem Negros Né O número de profissionais Que existem ainda É LGBTQIA Mais Que ainda Por mais que esteja Em crescimento Ainda se torna pouco E mínimo Né Comparado A A outros É Tô achando tão interessante Como uma coisa Que pra mim É muito caro Assim Tá acontecendo Tão naturalmente Nesse programa Hoje Porque é isso É interseccionalidade Não tem como a gente falar De gênero Sexualidade Sem falar De cor Sem falar De raça Sem falar De classe E sem falar É É Tudo que engloba Isso Né Assim E é isso Olha as coisas De cultura Socio-econômica De cultura Socio-econômica Justamente E hoje Hoje nós temos Aqui Duas pessoas De religiões Que não são Não são Né As grandes Mais expressivas Eu sou do candomblé Ela é juremeira Juremeiro Juremeiro E como essas coisas Se interligam A Cláudia Eu não sei Ela é Sei lá Estrela Eu não sei Que maravilha Estamos conectados Estamos conectados Demais Tem uma Tem uma Uma coisa Chamada Musculoterapia É muito Falam muito Desses caminhos Da possibilidade De exercer A musculoterapia De uma forma Antiopressiva Né E como levar O discurso Antiopressivo Para além De gênero Sexualidade É isso Que a gente Que eu coloquei Lá no trabalho Também Das pesquisas Que eu fiz Que é isso Como levar Uma visão Queer Né Da musculoterapia Queer Para não necessariamente Gênero e sexualidade É quando a gente Posso abrir Um parênteses Aqui Uma coisa Que confunde Explica Por favor Para a hétero Cis Que está aqui Na sua frente A diferença De queer E gay Por favor Sério É uma coisa Que me confunde Bastante Então se você Puder me ajudar Eu vou agradecer É Existe Bom É bom a gente pensar Em dois caminhos Quando a gente fala De queer Porque existe Esse pensamento Por exemplo É muito comum Quando você vai ler Principalmente em inglês E vai falar Sobre queer Acaba sendo É uma forma Neutra De falar Toda essa sigla De dizer Como Alguma forma De expressão De gênero E de sexualidade Que não são Heteronormativas Então queer Pode ser De tudo isso Então Quando fala Da mutaterapia Queer É no sentido Político Então esse queer Está Grafando Eu entendi Seria O terceiro Incluído O caminho do meio Terceiro Incluído Alguma coisa assim Isso É Uma inclusão Geral Uma inclusão Geral Porque é uma visão Já automaticamente Não binária Não cisnormativa Não heteronormativa É o terceiro Incluído Não heterossexualizado Terceiro Incluído E ao mesmo tempo Dentro da sigla Podia substituir O LGBTQI A mais? Muitas Muitas As vezes Sim Para a gente Isso que é muito É muito engraçado Até quando você vai estudar Questões de gênero E sexualidade Depende Da escola Do lugar Onde essas pessoas escrevem Falam O movimento queer Por exemplo Nos Estados Unidos Ele parte Ele parte da arte A arte Mais uma vez Promovendo isso Então Você começa a estudar O movimento queer Muito mais Por produções artísticas Que depois Se tornam acadêmicas Do que de fato Por pesquisadores acadêmicos Que depois É isso que Basta aquilo Que eu falei Aquela vez As vezes a gente fala Tem referências De pensamentos De coisas Que estão colocadas Como Da cultura queer E do estudo Dessa cultura Mas que as vezes Tem esses entraves Porque não vem Pelo caminho Cartesiano Ortodoxo Da academia Que é um movimento É um movimento vivo É um movimento Que parte das pessoas Que praticam Não as pessoas Que estudam Aquilo Ah, vamos estudar Os viados E a santação Não É o lugar de fala É o lugar de fala As pessoas As pessoas produzem Aquilo Tanto é que a própria Butter Fala disso A gente não é A gente produz O gênero é produzido A gente reproduz O gênero O tempo todo O que é ser mulher O que é ser homem Existe um caminho social Para aquilo E você fica reafirmando E reproduzindo Uma encenação Ela fala da performatividade De gênero E o queer também Quando você fala sobre ele Tem esse outro caminho Que tem a ver Com uma expressividade De gênero E de sexualidade Que fogem De questões binárias E ao mesmo tempo Também tem as expressões Especificamente artísticas Uma arte queer Quando a gente vê Pablo Vittar Tudo mais Que é uma arte queer Que existe uma Visualmente Essa questão No que o Wagner falou Essa questão mesmo De o que é ser mulher O que é ser homem Hoje E quando a gente Pensa nisso A gente não parte Do princípio De caráter mesmo A gente parte No princípio Ah, o homem tem cabelo curto Usa roupas masculinas Mas essas são Traços que a sociedade Impôs Então Nem sempre um homem Precisa estar De calça E camiseta Ele pode usar saia O homem pode usar saia O homem nem sempre Precisa estar Com cabelo curto Ele pode estar Com cabelo comprido Então são estereótipos Criados Mesmo Pela Sociedade Que a gente vive Que é Uma sociedade Capitalista Que visa O lucro Por categoria Sim Eu estou seguindo O pessoal Que são homens Que fazem crochê Estou achando o máximo É muito legal Liz Eu acho que a gente Está se encaminhando Para o fim Estamos Muito para o fim Eu queria fazer Uma pergunta Para os nossos Dois entrevistados Já que a gente Está falando De representatividade Que músicas Representam vocês? Canções Que tem Canções Que tem a letra Junto Como respondessem Ser a clichêzona Do rolê Será que tem leito? Pode ser a clichêzona Também Não tem problema Pode ser a clichêzona Não, gente Pelo amor de Deus Então vamos fazer o seguinte No candomblé A gente tem uma coisa Que a gente sempre Referencia E os mais velhos E as mais velhas Primeiro Não tem como Não falar De a Wilson Live De Gloria Gaynor E falar de representatividade Porque aquela mulher I was petrified I'm thinking I could never leave Without you by my side Quase pegou Um violino ali Para tocar Espera aí É Uma pergunta Ótima Eu Atualmente Tem uma música Que me representa Muito É uma música De um Garoto trans É uma música Do Nick Cruz Né E Deixa eu ver Se eu encontro ela aqui Para mostrar para vocês Quer que eu mostre? Nick Como é que é? Sim, coloca aí É Nick Cruz 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 Como é que chama a música? O nome da música É Sol no peito Já achei Deixa eu pôr um pedacinho aqui Espera aí Deixa passar Claro A propaganda A Vivi não paga YouTube Bem-vinda ao clube Será que alguém paga O tom? Ah, tem um povo Que é maluco, né? Tem uma pergunta Que fica no ar Ah, ah, ah Bonito, né? Sol no peito Como a gente diz Representatividade Importa muito Olha, eu vou falar por mim Essa música Quando eu ouvi ela Eu chorei bastante Eu ia falar a mesma coisa Gente, que representativa Eu ia falar a mesma coisa Que muito representativa Essa música Falar por mim Eu achei bastante representativa É simbólico, né? Ela representa, né? É Ela representa a minha vida mesmo Simbólico, uau Todo esse processo De vivência, né? E de Do receio mesmo De chegar nos lugares E ter que tomar cuidado Com as pessoas Né? E sair de casa Sempre pensando Da forma que eu vou ser tratado É Se a roupa que eu estou vestindo Ela está me Me representando Como eu quero ser Ser, né? E E é Assim, emocionante Ouvir essa música E Me identifico muito Com ela Né? Murilo, eu quero falar uma coisa Eu nunca te conhecia E estou tão feliz Em te conhecer Que bom Que bom Que as pessoas como você Existem na nossa profissão Fico muito feliz De verdade Quero escrever com você Quero ir para o boteco Com você Quero ir para o terreiro Com você Pelo amor de Deus Ah, é muito bom Eu vou fazer assim Quando você vir Para São Paulo Eu te levo para a Jurema E quando eu for para a BH Eu sim Para o seu tempo Te levo para o candomblé Perfeito Fechou Eu quero ir junto Nesse rolê Bora nós Também Ai, a gente te inclui Vamos contar para o Wagner Que ele não é o único No candomblé No candomblé Tem música E tem comida boa Vocês tem mais gente Para levar Da representatividade trans Não tem Murilo Hein, Wagner? Daqui a pouco Você vai ter mais gente Daqui a pouco Você vai ter mais gente Da representatividade trans Para levar Pelo amor de Deus Vamos escrever junto Vamos fazer As coisas juntos Fazer show Fazer tudo Vamos ocupar esses espaços Gente, pelo amor de Deus Parece bobagem Mas eu sempre estive Reafirmando Porque gente Ter uma mudança Precisa pensar Que o presidente De uma das associações Fazer as pessoas pensarem É homem preto Gay E candomblé Sista Está vendo? São situações Que a gente se depara E que a maioria das pessoas Na sociedade Não param para pensar nisso Mas você Tipo Eu Estudei a vida inteira Em escola pública Vim de um lugar periférico Tive uma qualidade Uma qualidade de vida Um pouco melhor Assim Que foi o que os meus pais Puderam me dar Então É Não tenho do que reclamar Assim Nesses quesitos Mas também saí de casa Com 14 anos Fui expulso de casa Por ser homossexual E na época Eu não tive tempo Para parar Para pensar Assim Se eu era trans Se eu era lésbico O que eu era Na verdade Eu não parei Para pensar em mim Eu simplesmente Saí E fui Tentar sobreviver Mesmo No mundo E Fui parar Para pensar em mim Mesmo Já era Bem tarde Já estava com 18 anos Já tinha passado Pela depressão Já tinha passado Pela tentativa De suicídio E por alguns Perrengues E eu me encontrei Porque eu fui morar Fui morar Em um abrigo LGBT Eu fui morar Na casa 1 Que fica ali Na Bela Vista É uma referência Hoje De lugar De acolhimento LGBTQIA+, Lá tem vários cursos Lá tem terapia Lá tem acolhimento Tem a casa Que quando a pessoa Precisa De um lugar Para moradia Mesmo Tem o tempo O período Que pode ficar lá E eles ajudam A te reingressar Na sociedade De colocar No meio De trabalho Isso é muito Importante Também E Eu participei A minha adolescência Toda Do movimento Estudantil Então eu Sempre fui muito Político E sempre Estive envolvido Com isso Sempre quis mostrar Para o mundo Que a gente Podia fazer o melhor Então eu lutei Bastante Pela merenda Escolar Lutei Ocupei escola Ocupei A LESP Ocupei A Câmara Municipal De São Paulo Ocupei O centro Etec Centro Paula Souza Todas Para poder Conseguir Atingir objetivos Que fossem Melhorar a qualidade De vida Do estudante Fui em atos Sobre passagem Sobre passe livre Estudantil Fiz parte Do DCE Na FMU Na época Eu ainda Não tinha mudado Meu nome Eu me tornei Presidente do núcleo Feminista Da FMU E Por um momento Eu não estava dando conta Porque precisava cuidar de mim Então pedi para sair Mas Participei aí Da UNE Da UE Que é a União Paulista dos Estudantes Universitários E Sempre Estive engajado Com o movimento Estudantil Sempre busquei Por Por me envolver Nessas questões Sociais Por acreditar No mundo melhor Por acreditar Que as pessoas Têm capacidade De De ajudar Uma a outra Eu acredito Que Eu acredito No socialismo Queria muito Que o Brasil Um dia Tivesse Condições De ser um país Socialista Um país Que Tenha mais União Assim Da população Em si E Todo mundo Poder se acolher Mesmo Mas Ainda não 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 se tornou Possível Isso acontecer Sofri muito Com Essas questões Políticas Em que a gente vive Ainda sofro Bastante Né E Tive que me afastar Mesmo Do movimento Estudantil Porque Era algo Que Que pra mim Mexia muito Comigo Ah Interessante O O programa Poderia Durar 500 mil Anos Mas A gente vai ter Que interromper Tem horário Acho que depois Vocês dois Já tem que trocar Telefones Existem outros Alunos trans Lá na FMU E Vai ser Muito Por favor Vocês Se Se Comunicarem Então Estamos aqui Para agradecer Vocês dois Muito 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 Grata Por vocês Derem vindo Por terem contado As histórias De vocês A Maria Bonita Também está Agradecendo Maria Bonita Também agradece Aliás O Murilo O Murilo Também andou Dando uma passeada Aí E o cachorro De Wagner Também se manifestou Do vídeo Se manifestou Aqui Você viu Obrigado a vocês Estou ligado em tudo Chamando a gente Para participar E por reconhecerem Que é importante Falar Dessa pauta Que pode Trazer Benefícios Para outras Pessoas Mesmo Que precisam Ouvir Sobre isso Que a gente Que a gente Possa Ser uma porta Para poder Ajudar Quem estiver Entrando Na universidade Também E Tem essa pauta Aí Se precisar De ajuda Estamos aí Para acolher E ajudar Com certeza Muito grata Isso mesmo Muitíssimo Obrigado Muito obrigado Por esse convite É porque Como disse o Murilo É muito importante Mesmo A gente Saber Que a gente Pode vir Falar Da nossa Realidade E como Também Diz Quem precisar De ser acolhido Que possa Contar Para a gente E que também A gente possa Acolher Aquele que Teoricamente Não precisa De ser acolhido Que são as pessoas Que teoricamente Estão do outro lado Queridos E queridos E queridos Vocês Não estão Do outro lado Vamos nos atentar A isso E ó Colar nesse rolê Viu Lembrar Posso fazer mais um jabal Mais um pouquinho Vai lá Ver a minha apresentação Do meu artigo Lá eu falo Um pouquinho mais Das coisinhas Da coisa toda Lá esmiú Você fala os nomes Dos pensadores Das pensadoras Viu Gente Muito obrigado Parabéns a vocês duas Esses programas Tão lindos Maravilhosos Com temas Muito pertinentes E assim Atravessando Trazendo coisas Muito importantes Para a gente Fico muito Muito feliz Saber que isso existe A gente que agradece A gente fica muito feliz Saber que esses artigos Existem Né Cláudia Muita gratidão Muita gratidão Murilo Por compartilharem As vivências De vocês As histórias De vida A gente agradece Muito Terem aceitado O nosso convite É isso Muito obrigado Murilo Por compartilhar Esse espaço Comigo Viu Nosso rolê Tá combinado Obrigado Obrigado Você Votar Guilherme Já pega Meu contato Vamos falar Já quero te conhecer Melhor É isso aí Gente Tá vendo Musicoterapia Unindo Caminhos Muito grata A musicoterapia Abrindo portas Para novas Amizades Isso Isso aí Grata A todo mundo Que tá aqui Grata Cláudia Queridíssima Cláudia A minha Sempre Peraí Você tá desse lado Quando eu tô vendo Você desse lado Tá rolando um vogue Ele já Você viu Né Nós temos Mas a gente Não queria falar Nada Mas Dá mesmo Nós temos Falores iguais É tudo o que eu tenho Pra contar pra vocês É um uniforme É verdade É uma entrevista TV é uma entrevista Gente Aí vocês mandam Pra pros convidados Também É assim Quem participa Ganha em casa Ah Toma aqui Obrigado por participar Minha drag Vai adorar A sua drag Vai Mas a Tia Vivi Ganhou Ah então Olha só A sua drag Vai adorar Esse aqui Não mostrou Mostra de novo A sua drag Vai adorar Este daqui Meu colar De fadinha Uh É isso aí Gente O SEB É Caixa postal A gente não termina nunca Que delícia Na caixa postal Daqui a pouco Vai aparecer o colar De fadinha Para ir E muito grata A todos Que estão aqui Assistindo Que vão assistir Depois Peraí Cláudia Você tá desse lado Eu tô te vendo Desse lado Muito grata Murilo E vai Até a próxima Beijo 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 Até